A CIDADE NO BRASIL 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 A Morte não conseguiu vencer O inferno teve que cair Mediante a crucificação Recebi o céu do perdão Através do sangue de Jesus Através da morte Lá da cruz O mal não conseguiu prevalecer Porque só Jesus Cristo tem poder Aleluia! É por isso que nós estamos aqui esta noite reunidos Com glória! A essência e o fundamento Do plano de Deus Foi a obra redentora Lá da cruz Através do sangue que Jesus perdeu Livrou-me do lugar que era meu O madeiro não era o seu lugar Mas foi ele quem pagou o alto preço Comprou a minha alma com seu sangue Cada copa de sangue que perdeu Simboliza uma alma para Deus O seu sangue é a nossa comunhão Mediante a sua crucificação A obra do inimigo foi desfeita Já foi o pôr terra o acusador Acharam que venceram o Senhor Mas só era o começo da nossa vitória A Morte não conseguiu vencer O inferno teve que cair Mediante a crucificação Recebi o céu do perdão Através do sangue de Jesus Aleluia! A Morte da Amaral A glória Rincuenta a Morte da Amaral Olha ele vai te tocar Comece agora a glorificar A cruz foi o começo da vitória Ele morreu mas se gostar Ele está aí Ele está aqui Ele está aqui É só glorificar O homem das mãos Percurando Já chegou neste lugar A Morte não conseguiu vencer O inferno teve que cair A Morte da Amaral A Morte da Amaral A Morte da Amaral Glorifica Glorifica A cruz foi o começo da vitória Glorifica Ele morreu mas se gostar Ele está aí Ele está aí Ele está aqui É só glorificar O homem das mãos Percurando Já chegou neste lugar O homem das mãos Percurando Já chegou neste lugar Ele quer ouvir o teu amor Ele quer ouvir o teu amor Adore ao Senhor Nesta noite Aleluia Receba o toque do Senhor Na tua vida Até agora